Ao todo, o Brasil registrou a maior abstenção desde 1998. Em número, significa que 30 milhões de brasileiros não comparecerão às urnas no primeiro turno. Em Barretos, 24.724 pessoas devem justificar. Ele deve comparecer no cartório eleitoral, munido de documentação, ou recolher a taxa, ou então preencher um requerimento endereçado ao juiz, anexando o motivo por que ele não foi votar no dia das eleições. Mas o eleitor tem 60 dias para justificar sua ausência após cada turno. Mas mesmo não tendo justificado o primeiro, pode votar no segundo. São turnos independentes, então o eleitor que não votou e nem justificou, mesmo não fazendo a justificativa, ele está apto a votar. A única diferença é que ele não tem a quitação eleitoral, a regularidade total dos direitos políticos, mas não impede dele votar no segundo turno. Lembrando que para cada turno deve ser feita uma justificativa diferente.